Salve galerinha do canal! Galera, eu tô com esse vídeo aqui pra estar demonstrando pra vocês a diferença entre o macho e a fêmea da curica australiana, beleza? Preste atenção aí, ó você tá vendo em cima do bico da curica preste atenção que é azulado, entendeu? Olha aquela curica lá lá de trás desse verdinho, aquela amarelinha em cima do bico não é azulado, entendeu? Aquele outro lá, ó esse amarelinho aí também, ó tá vendo que tá azulado em cima do bico isso significa que é macho, beleza? As fêmeas não é ó aquela lá, ó não é azulado isso significa que é fêmea, beleza? Esse é macho e a de lá é fêmea preste atenção que é branquinha a cristazinha, entendeu? Quando a crista é azulada significa que é macho, beleza? Deixa a joinha no vídeo aí tamo junto, é nóis tchau 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 tchau